Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos entender tudo sobre os sprites vermelhos. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, depois de uma semana repleta de vídeos, de vídeos polêmicos. Agora um tema aí, voltando àquele tipo de vídeo, que é narração, onde eu narro em cima de um programa. No caso aqui, eu vou narrar em cima do Exocast, que foi lançado essa semana, falando um pouco sobre os sprites vermelhos, que são aqueles fenômenos atmosféricos que acontecem acompanhados das grandes tempestades. É um programa bem legal, nós vamos entender bem sobre isso. Muita gente agora já está fotografando, já pegou a manha de como fotografar os sprites vermelhos. O próprio pessoal do Bramon, com aquelas câmeras que ficam monitorando o céu, vigiando queda de meteoros, procurando por asteroides e tal, eles já estão registrando bastante desse tipo de fenômeno, que são os sprites. Embora, como vocês vão ver no vídeo, esse tipo de fenômeno, embora ele tenha sido previsto há muito tempo atrás, ele só foi ser fotografado e comprovado muitos anos depois. Então, é um programa muito legal, tirando mais uma grande dúvida aí, sobre esses fenômenos atmosféricos que intrigam todos nós. E mostrando que o ISO está também, não só observa galáxias distantes, quasares, pulsares, buracos negros, supernovas, mas também, agora, observando e ajudando cada vez mais a entender os fenômenos atmosféricos, coisas que acontecem bem perto de nós. Então, espero que vocês gostem, fiquem aí com a narração e com o vídeo todo, e depois a gente volta. Meia estação de verão no deserto chileno do Atacama. Quando a noite cai, telescópios dos observatórios do ISO estão começando as observações da noite. Mas, de repente, aparece um estranho fenômeno distante. O que poderia ser isso? Vamos dar uma olhada mais de perto. É 20 de janeiro de 2015, e o embaixador fotográfico do ISO, Peter Horaleck, está capturando a beleza da Via Láctea no observatório de Lacia. Repentinamente, uma série de flashes de curta duração de luz vermelha parece do nada acima do horizonte. Ao mesmo tempo, a cerca de 600 quilômetros de distância de Lacia, um aglomerado maciço de tempestades está se deslocando ao norte da Argentina. Apontando sua câmera na direção dos flashes, Peter fotografa as características muito raras e peculiares dos conhecidos sprites vermelhos. Isso faz dele um de um pequeno grupo de pessoas que consegue registrá-los com sucesso. E esta é a primeira vez que eles foram capturados por um grande observatório astronômico. Uma semana depois, Peter viaja mais ao norte para fotografar o céu noturno acima do observatório do Paranal do Ezo. Apenas algumas horas antes do amanhecer, ele mais uma vez testemunha uma enxurrada desses estranhos flashes sobre os anjos. Da perspectiva de Peter, eles parecem vir da direção do nascente, do bojo galáctico da Via Láctea. Mas eles realmente são originários de um outro enorme complexo de tempestades sobre a Argentina, a mais de 600 quilômetros do Paranal. As tempestades são muito fortes que Peter pode observar e documentar outra exposição de sua atividade. Alto na atmosfera, as ondas gravitacionais são geradas por essas tempestades e formam ondulações na camada esverdeada da atmosfera luminescente. Mas o que são esses curiosos espíritos aéreos? Em trovoadas, a maioria das descargas da nuvem para a Terra são chamadas de relâmpagos negativos, já que elas transferem cargas negativas para o chão. Somente 5% de todas as descargas são relâmpagos positivos da nuvem para a Terra, transferindo cargas positivas da nuvem da tempestade para o solo. Até 10 vezes mais energéticos do que um relâmpago negativo, os relâmpagos positivos parecem ser o que faz com que a atmosfera da Terra pareça um playground para os sprites vermelhos. Sprites vermelhos são manifestações de processos elétricos nas complexas altas altitudes. Eles aparecem dançando no escuro céu noturno, como figuras vermelhas compostas de gotas, faíscas e anéis de luz. Esses flechas em comum são formados em altitudes acima de 90 km e obtêm a sua distinta tonalidade vermelha das moléculas excitadas de nitrogênio na atmosfera. Sprites vermelhos foram sugeridos pela primeira vez em termos teóricos em 1925 pelo físico escocês Charles Wilson. Mas não foi aceito até 1989, quando os cientistas da Universidade de Minnesota conseguiram capturar a primeira imagem de um sprite no filme quando eles estavam fotografando auroras. E apenas alguns anos mais tarde, o Observatório de Raios Gama Compton da NASA conseguiu descobrir explosões de raios gama originados acima das trovoadas. Outra consequência da atividade de relâmpagos na baixa atmosfera. Os astronautas têm um ponto de vista particularmente bom de onde eles estão e eles também têm fotografado os sprites usando as câmeras digitais normais. Do espaço, os sprites aparecem logo após o surgimento do seu correspondente relâmpago. Nesta imagem tomada do espaço, tanto o sprite como o relâmpago foram capturados. Há muitas espécies diferentes de flechas nas altas altitudes atmosféricas da Terra, vulgarmente conhecido como relâmpagos da atmosfera superior. Os cientistas chegaram até a especular que os fenômenos similares possam ocorrer em outros planetas do Sistema Solar. Sprites vermelhos podem ser o fenômeno de relâmpago da atmosfera superior mais frequentemente fotografados na Terra, mas eles podem aparecer débiles quando capturados na câmera. Além disso, a hora exata e o local de seu aparecimento no céu é bastante imprevisível. Eles têm sido encontrados nas mais poderosas e grandes tempestades, mas apenas por uma fração de segundo. Esses fatores os tornam muito difíceis de serem documentados e estudados. Sprites vermelhos permanecem misteriosos e qualquer nova imagem mostrando-lhes é valiosa para que os cientistas possam entender melhor essas luzes vermelhas que dançam acima das trovoadas. E agora o ESO também tem contribuído com um pequeno pedaço do quebra-cabeça intrigante da atmosfera da Terra. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse... Vocês já gostam desse formato. Espero que tenham gostado do tema, entender e conhecer um pouco melhor o tal dos sprites vermelhos aí, esses fenômenos atmosféricos realmente super intrigantes. E fica aí agora que está tendo bastante tempestade aí Brasil afora. Será que alguém consegue registrar um fenômeno desse? Fica aí. Esse desafio é um pouco complicado, mas fica aí o desafio proposto. Se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, é tapa no dedão para mim que me ajuda para caramba. Faz com que esse vídeo ganhe relevância e chegue a mais pessoas interessadas em astronomia, em astronautica e também, por que não, em fenômenos aí da nossa atmosfera. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal que aqui tem vídeo de astronomia praticamente todos os dias e também, se você for inscrito assim que eu lanço um vídeo novo, você recebe uma notificação avisando que o Space Today lançou um vídeo novo. A área de comentários é livre, deixem aí os comentários que vocês quiserem. O pessoal, alguns falaram que eu estou bloqueando, eu não bloqueio comentário nenhum, podem falar mal, podem falar bem, só peço que tenha um pouco de respeito, mas falar mal, falar bem, não tem problema nenhum, eu aprovo, todos os comentários, até hoje eu não desaprovei nenhum, vou continuar aprovando, porque isso aqui, na verdade, ninguém é dono da verdade, estamos aqui para bater um papo, para discutir, para aprender um com os outros, então, só peço que tenham respeito, mantendo o mínimo de respeito, eu aprovo todos os comentários. Então, a área de comentário é praticamente livre, escrevam aí o que vocês quiserem. Eu queria pedir que vocês me sigam no Twitter, que é o SpaceToday1, e no Facebook, que é o SpaceToday, eu vou começar a fazer algumas enquetes lá, vou começar a perguntar algumas coisas para vocês lá, então, se vocês não me seguem no Twitter, se inscrevam lá, me sigam, e aí vocês mandam uma mensagem para mim, coloca lá uma hashtag SpaceTodayTV, e escreve lá, viu o seu vídeo, e estou me inscrevendo aqui no Twitter, no seu Twitter, porque eu vou começar a fazer alguma interação com o pessoal ali. Vai ter um vídeo aqui que é uma grande novidade que eu vou trazer para o canal, espero que vocês gostem, por isso me sigam no Twitter, que vai ser bem interessante, e no Facebook também. Então, estamos juntos na luta contra a má divulgação científica, a animia na divulgação da astronomia no nosso país, com doses cavalares de vídeos aqui, tentando propagar um pouco essa ideia que a astronomia é legal, que todo mundo deve gostar, e que todo dia tem algo novo para a gente conversar. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!